Então na última parte aqui a gente fez as missões de buscas do Ungring que faltava né, que é a última live que a gente fez aí, agora temos aí todos os itens dele, só esse poção de temeridade que aqui é meio bosta, vou ter que fazer uma coisa melhor pra ele nesse quesito, mas por enquanto não tem muitas opções Inclusive, boa noite João, bom, o Trog tá aqui passando com um exército extremamente pequeno, que não dá pra resistir porque tá ali em marcha, então eu vou ser obrigado a dar um oi né velho Caracadrin Atacks! Tamanho do Ungring Perdeiro, é só matar porque não tem ninguém, o bom é que eu ganhei atributos já É ó, Caçador de Trolls, uma anomalia entre sua espécie, Trog é a epítome da sagacidade e ele não ficará caído por muito tempo Derrotou o Trog, bons contra grande mais 15, o que é ótimo, com força da arma mais 3% para ele Valente, coragem sana, claramente rola um duplo unge, vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas Beleza, vem pra cá, esse ferreiro único pode sair fora Você Pode voltar ali Os meus heróis aqui que eu tô trazendo pro José pra colocar nele, vem pra cá Você vem aqui Vamos trocar um desses mineradores Time para um quebra-ferro Para a sabedoria do Zang Toda campanha alguém passa marchando e perdeu o exército do Zang Então você tem escolhido a morte É, mano, ai minha voz tá travando o que tá acontecendo Não parou, vai Tá, põe o vestido de novo aqui Não dá pra existir, né, o cara vem do meu lado assim, mano Eu sou obrigado a agredi-lo Tá, forte, pode melhorar aqui Melhor aqui esse negócio aqui Então, o negócio de novidade que eu falei pra vocês que eu ia mostrar aqui Vai acontecendo a passagem de turno Eu coloquei um modo de patrulhas Que vão acontecer Quando você tem, por exemplo, uma província aqui Essa província que eu tenho as duas idades, certo? Então, quando eu terminar de passar o turno Todas as facções que tiverem uma província completa sobre a região delas Vai aparecer um pequeno exército de patrulha Que vai ficar basicamente andando de um ponto a outro Não entrando na cidade, mas ele vai ficar patrulhando na província Qualquer exército inimigo que entrar na área Ele ataca automaticamente Como se fosse aqueles exércitos de intervenção do Vortex, tá ligado? E eu achei interessante Porque dá uma imersão a mais, né? Porque a cidade não fica abandonada mesmo com a guarnição aqui Legal que tem a patrulha Então vamos ver como é que vai ser isso aí Deixa eu ir curioso Leve até a 6 pra comemorar, vixe, tá doido Aí eu preciso dormir, né? Tô de fera, mas eu preciso dormir Ok Não vou recrutar minerador não, Grimm E aí se a sua patrulha for derrotada Na sua província, né? Você vai tomar uma penalidade aí Na província por uns turnos Até que ela volte, que acho que é depois de 5 turnos Aí volta outro exército pra proteger a sua província E se você destruir a patrulha do inimigo Você pode escolher entre 4 opções pra atrapalhar o povoado deles E aí, Gameron? Boa noite, beleza? É, o Ufri que confederou o Trog Ainda bem que eu bati nele antes, então Ok, Lu, come! Fete o brewmaster, nós bebemos Isso aí, chama o cervejeiro, vamos beber Mentira, vamos beber não, que eu não bebo Capotou as 4 meses editando vídeo? Por aí, mano Programei os 3 pra subir hoje Aí deixei o vídeo renderizando e fui dormir Eu tô virado, tá preu, mano Então, ó, vocês viram que já apareceu um exército aqui embaixo, ó Patrulha da província Então, nessa província que a gente tem aqui, as duas cidades Apareceu esse aqui, certo? Fosso Infernal, não apareceu ninguém Acho que realmente não aparece, então Apareceu um aqui também E varia um pouquinho o exército Esse exército a gente não controla, como vocês podem ver Ele só vai ficar aqui realmente andando de um ponto a outro E aí é com ele Aqui também apareceu outro Aqui apareceu outro E eles não custam a manutenção, tá? E isso toda facção ganha, tá? Não é só a gente, não Outro aqui Aí tem outro aqui da Stirland, por exemplo Com 12 unidades Os anões aqui também pegaram um, ó Com 12 Vamos ver Eu quero ver como é que vai ser a movimentação deles, velho Aí você pode renomear a galera Pelo menos Sei lá Patrulheiro Ah, como é que é o, sei lá, o nome Sei lá, vai ser patrulheiro Agamemnon Você pode renomear ele aqui, ele vai ficar andando, velho É, patrulheiro Agamemnon Vocês vão ficar patrulhando a província, gente Aqui a gente põe o patrulheiro Matheus, por exemplo Deixa ele aí Eu sugeri pro cara colocar um senhor customizado patrulheiro Pra deixar isso aqui que faz muito mais sentido, né Patrulheiro A Maggie vai ser um anão barbado Patrulheiro Maggie Esse aqui Vai ser o João E aqui em Caracadrin a gente coloca O patrulheiro Ifrid Tá aí, nossos subs fazendo a patrulha da província aí Tem mais um espaço aqui Patrulheiro Vamos colocar aqui o Nicolas E é isso aí Eu tô de crack Que tem um lugar importante para nós Ali, velho E já que eu não tô mais guerra com O Troque, ele foi confederado, né Vamos pra torre de crack Ficaria logo mais ferrado de todos É, por isso mesmo, velho Porque você consegue Eu confio em você Protege aí, mano Se vier 20 exércitos do caos Eu quero que esse exército aqui bata, hein Ah, você pode dar o upgrade nos exércitos também, ó Da patrulha Não sei se ajuda muito a situação de De segurar mais a batalha, né Porque não é um exército muito forte É um exército qualquer aí Que vai ficar batendo em facções, né Facções mais fracas aí Mas ele não julga a força, tá Qualquer exército que passar em cima Ele vai pra cima, velho Então Como funciona esse mod Vamos descobrir juntos Eu só sei por sempre que eu li Tô testando agora Tá Um grande já mexi Tá Não é recomendado nesse mod Pelo que eu ouvi o cara falando Trocar o senhor de exército, tá Você tem que deixar ele do jeito que ele tá aqui Você vê que você não pode colocar nem Ponto de habilidade pra ele Não sei se parece uma segunda facção Pra todo mundo Será que é isso? É, eu não sei em que momento Que eles se mexem Porque não tô vendo nenhum Nenhum Sei lá Tipo uma facção extra de patrulha, por exemplo E no meio do turno eles vão se mexer também Ou talvez é porque eles spawnaram nesse Eles só podem se mexer no próximo Vamos ver É legal que é mais um incentivo pra você pegar a província inteira Eu achei interessante isso Calma aí meu amigo Eu já vou entrar em guerra com eles Não precisa convidar não Eu vou ter que fazer igual o Bop aqui com o Matheus Então, quer desistir Matheus? Quer desistir da sua função de patrulheiro ali? Pedras de juramento Ao colocar pedras de juramento A determinação dos seguidores do campeão Aumenta E seus inimigos podem encontrar em meio ao tumulto Ah, ele se mexeu aqui o H menor Ele tava aqui Ele veio pra cá agora Eu só não sei em que momento Porque Não aparece com a gente Mas enfim Tem uma patrulha de Skelling aqui Se a gente atacar A província deles Na real Vamos fazer o teste Eu vou atacar A patrulha primeiro Eles não vão recuar Porque aí é patrulha Para mostrar tudo do monte pra você Então eu vou só resolver aqui Vira batalhas melhores Pra gente lutar isso aqui Com certeza Eu já tinha o povoado aqui Ah, enfim Aí, a gente bateu na patrulha Certo? Esmigressor Superioridade de comandos Todos são necessários No campo de guerra Conquistou vitórias Em várias batalhas ofensivas Deveria aparecer uma opção Aqui agora Se eu não estiver enganado Enfim, não sei Coloca defesa corpo a corpo Olha os atributos Do Ungrin, velho Sério Olha os atributos Do Ungrin Atualmente 96 e 92 Ataque defesa corpo a corpo Essência global em 30 O cara tá muito sinistro, velho Pois é Pois é, era pra aparecer o dilema Aqui tem essa consecução top De patrulheiros Que ajuda aí a nossa situação A gente vai fazer ela com certeza Mas primeiro vamos pegar a Marmor aqui Que eu preciso de recurso Não cobra tributo por enquanto Mas ainda perde para o gringo? Ah, tá bom que perde, viu? Tá bom que perde Mas nem ferrando que perde Bom, José tá aí com seu patrulheiro Duro que caça caçadores E trote Brilho da morte Brabíssimo Agora a gente pode seguir viagem aqui para Esses scales aqui debaixo Ah Ahm Melhor esse daqui Não sei Melhor esse daqui Quatro de crescimento ali também Vai demorar um pouquinho Esse patrulheiro aqui Opa Douglinhas, obrigado pelo follow Seja muito bem vindo aí, velho A DLC A campanha dos matadores Ahm Vamos colocar esse daqui Mais força da arma e armadura para heróis incorporados Já que a gente tem um monte já Eu vou pegar o Marco, velho, aqui no Conclave É o Conclave A Toei também tem Marco Essas duas províncias aqui tem Marco para não, velho A gente vai nelas Aqui, se eu não me engano, é a facção de Nergo que tá no Conclave Sempre eles estão aí, pelo menos Quando eu vim pra cá O Caos chega no turno 100? Então, não sei, porque o mod de configurar a invasão do Caos Ele não tá atualizado, velho E eu nem tô usando mais ele, pra falar a real Tá, o Império Confederado é o Eastland Então a gente perdeu essas tropas com eles, tudo bem Contanto que ele fique forte, tudo bem Pera, aqui é a Draka ou é o Astro... Ah, tá, que susto A Draka é o roxinha no mapa A Zufa ainda não atacou os Skaves lá Tô achando que eu vou ter que lá dar um oito A Zufa ainda não atacou os Skaves lá que a gente já viu, pra gente matar a dor também. Durk caça caçadores, coloque... A gente não tem muito projeto nesse exército aqui né, porque ainda não tem a construção, então vamos bufar você por enquanto. Aprimoramentos técnicos, os engenheiros estão sempre mexendo nos equipamentos, chamam tais ajustes de aprimoramentos, e é exatamente isso que eles acabam conseguindo. Você que achando que a Drayka estava vindo extremamente motivada, eu achei, velho. Quais modos você usa? É, da exclamação Warhammer, se não me engano. Ah, o comando. Põe em repor tropas agora, que a armadura eu não quero pegar. Quem estiver no exército encontrará socorro ou será renovado pelos poderes deste campeão. E aí, João, beleza? Boa noite. Os runes estão prontos. Ok, ok, ok. Forte Stragove. Nesse mar que é bom, que a gente vai produzir vodka. E tiro o alcance dos inimigos nas províncias adjacentes, e na que a gente está agora. É interessante fazer pra atrapalhar a galera de Krakadrak ali, né. Quer dizer, Krakadrak não é inimigo, mas entrar em Krakadrak. Pode ser, vai, faz aí. E aí, tira essa fábrica que eu vou fazer a cornição no lugar. É hora. É hora. O que? Deixe-nos começar. Meu arco se torna por guerra. Nós marchamos. Chegamos. Chegamos. Meu arco se torna por guerra. O José terá uma grande dor de cabeça batendo nessa galera ali. Então, eu já peguei mármore. Será que liberou algum parte dos set? Eu não lembro o que estava faltando, embora eu tenha olhado ontem. Ahn, obsidiana aqui, que precisa. Aqui precisa de tinta. Aqui precisa de sal, que eu não tenho. Do set verde. Matador de troll. Matador de troll, matador de troll. Ataque de fogo, é, interessante. Intense de magia. Bons contra grandes e ataque corpo a corpo. Ahn, o meu matador está usando uma arma já, não está? É só um talismã. Hum. Então, acho que eu vou fazer o do... Machado do matador de trolls. Por enquanto, né? Já que eu não consigo fazer o outro, que eu ainda não tenho recurso. Machado digno de um matador grandioso. Feito para abrir a carne dos trolls mais resistentes. Já que estamos entrando na terra de Norska, né, velho? A gente vai precisar de um machado para cortar troll, de fato. É um da discord, eu acho que vou deixar com o José, mano. Tchau. Talismã, tem uma essência global bem alta aqui, pode ser. Ahn... E é isso aí, velho. Faltava só colocar o Engenheiro Rúnico no exército, né? Dele. Que eu falei que ia colocar. Nada a fazer aqui, vamos! Embora eu acho que vai ficar muito herói colocar o Engenheiro Rúnico pra ele, velho. Sim, eu vou fazer 7 também, que dá regeneração, Meg. Mas por enquanto, vou tentar fazer os matadores aí pros nossos heróis matadores, né? Que é eles que são os protagonistas. Tá não, tá pouco, eu não tô vendo 20 heróis aí, de fato. Não tem 20 ainda. Porque é de demorar pra desbloquear os espaços. Os passos. Hum... Aparentemente a patrulha se mexe assim que você passa o turno. Não sei, tá passando muito rápido o nome dessa patrulha. O cara fez bem o mod, mano, porque você nem consegue perceber as patrulhas se mexendo, velho. E não pesa nada no jogo. Apareceu um monte de exército novo e não pesa nada. Ainda não tem marco. Pode colocar uma guarnição também. É hora! É hora! É hora! É hora de brilhar, meu garoto. É... Onde que tá a outra cidade? Lá em baixo. Garganta da rocha morta. É assim que a gente declara ganhando essa galera aqui, velho. Vai vir aí os Skavens full putaços dos via subterrâneos aqui em cima. E aí o patrulheiro Nicholas será a primeira linha de defesa contra esses Skavens, caso eles vão lá, velho. Então vamos ver quantos Skavens tem aqui. É hora de brilhar, meu garoto. É hora de brilhar, meu garoto. Ah, não tem quase nenhum. Só 12 só. Mas é do que uma chaxim então. Ah, esse aqui pode colocar para balesteiros. Vou ter que lutar mesmo tendo poucos, porque os poucos tem praga tempestuosa, engenheiro, sacerdote da praga e uma garrapeste. Então vamos lá. Vamos te syndicar, com a droga. Tota volta! Um pedaço ao caminho. Abração intervalada... A Ghaw now! Reparança bem com o direito. Os Ancestors! Não se acertem! Acesse! Acesse! Para os Ancores! Acesse! 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 Espera! Alvo! Acesse! Isso é desintesa! Isso é o escritório! Agora você morre! Vídeo! 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 Vídeo rápido! Vídeo rápido! Vídeo! Vídeo! Os Ancestes estão assistindo! Vídeo agora! A vitória será a nossa! Eu sou o Senhor do Céu! É uma reação! O que é o Senhor do Céu? O que é o Senhor do Céu? O que é o Senhor do Céu? Eu não vou restar até o meu acerto! Vídeo! 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 Espíritos! Vá! 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 Vilnias! Vá! Vá! E quebra-feira que eles matam aí! Vá! 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 Aposto a Jardim! Vá! Vai poder acelerar o processo fazendo isso aqui Aí eles correm com certeza Se tivesse uma bomba dimensional escape eu tinha perdido agora um quebra-ferro e um matador O catapulta, olha o fogo amigo ai meu Tá ficando dando bala com o nosso Thane ali no engenheiro dele, o pato grande tá subindo também pra dar umas balas aqui Quero saber tanto de exército que o Snitch vai jogar em mim velho Vocês não vão conseguir atirar porque o cara tá muito bem nessa vida Então, melhor vocês virem da porrada Virem! 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 Nós temos ganhado o sujeito da vida do engenheiro! O que é isso? O que é isso? Você tem que combinar! Louros longos! Ataca na terra! Vá! Vá! Louros longos! Esse tiro acertou mais as ondas delas. Dá um buff aqui nessa galera. Kazoo! 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 Acertou! Kazoo! Trata-me! Trata-me! Eu quei a expectativa! Eu queria que esse tiro acertou. Não! Não! O nome do Tronso! Vamos descer ali ajudar o nosso grupo de matadores Finalmente correu o engenheiro deles E vai atacar eles Coloque a mão de um caos A parede. A cota é um dos seus braços Inscreva-se A força de medo A cota é o seu A cota é a cota A cota é o seu A cota é o seu A cota é a cota A cota é a cota A cota é o seu A cota é o seu Eu! Não! Isso é um recolhimento! Você tem que ir embora! Onde vocês estão indo? 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 Eles estão na gravação! Vejam os jogadores! Travam os jogadores! Nós temos os jogadores! Eu falo o meu lor! Os jogadores! Os jogadores! Ataca o aluno! Eles não podem nos impedir! Os jogadores! Os jogadores são ratos! Onde vocês estão indo? Não! Se eles não podem nos impedir! Onde são os Ancestores? Os Ancestores estão voltando de novo! Eu sei o caminho que eu mandei! Anad! Os Ancestores devem nos impedir! Como você manda! Acabou! Até antes, na real! Agora vamos ver o que o Snitch vai jogar na gente! Porque ele vai ficar levemente bravo com isso! Tá, vamos ocupar isso aqui! Caralho, 18 mil de pilhagem! Acabou! Minha axa perda por guerra! Já peguei uma construção level 4 de grátis aqui! Está errado isso aqui, jogo! É uma região montanhosa! Como qualquer outra montanha aqui! Só que é um povoado novo! Eu não consigo construir a guarnição? Está errado isso aí, meu! Está errado isso aí, meu! Enfim! O que eu preciso construir para liberar vocês mesmos? Oficina de engenharia! Oficina de engenharia! Oficina de engenharia! Salão de engenharia! Oficina de engenharia! Oficina de engenharia! Oficina de engenharia! Então... 7200 para fazer uma oficina de engenharia! Bom, eu preciso me livrar de uma galerinha desse aqui, velho! Junta esses dois aqui! Tira esse daqui! Tira esse arqueiro aqui! Que acabou de liberar umas coisas mais interessantes aqui, né, velho! A gente tem... Canhões! Que são antigrandes! E esse tem um dedo também que eu posso colocar no exército! O Girocopter! Mas Giro Bombardeiro é muito melhor que o Girocopter! Hum... E ficar dois turnos parados aqui também não é uma boa, né, velho! Qual que é a força que o Sleet está? Bastante! E está com 14 povoados! O José terá um... Um tempo difícil aqui, velho! Coloca isso aqui para a gente ganhar ouro juramento mais rápido! Aqui... Na real agora pode colocar o negócio dos disparos! Munição... Não! Foi em força de projétil! Engenheiros usam a mágica dos números para desvendar as melhores trajetórias e arcos de fogo das máquinas de guerra! Hum... Aí coloca aqui e aumenta a munição! Se tem algo que um mestre engenheiro quer, ele consegue! Os intendentes dificilmente podem negar um engenheiro exigente! Tá, agora eu não sei se eu tiro esse aqui... Atira, velho! Aí esse aqui libera mais uma capacidade para heróis matadores, né? Poderia pegar mais um! Top! O exército do Hungrim! Hum... Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou de dois escondeiros, velho! Porque assim não ficam dois turnos parados... Mais safe pra gente! E aqui em Karakadg eu recruto... Mais um matador! Hum... Mais um com sangue necessidade de pegar o Grimnir aqui! Nada mais justo! Temos mais um Slayer aí para ser nomeado, velho! Eu tenho que me enxergar o meu Slayer! Que desigual! O Homem-Law! Lembrando que Goblin Slayer já foi, tá? Para não mandarem de novo! O Homem-Law! O Homem-Law! O Homem-Law! O Homem-Law! O Homem-Law! O Homem-Law! Ha-ha! Pois é! Vou ter que mandar passear, mano! Esse negócio aqui! Porque não faz sentido, mano! Talvez por isso que os Skames também não tinham guarnição aqui! Bizarro! Mas de ordem em público, será que eu vou precisar? Hum... Habilita o recrutamento de Dwarf Brilhouse O Brilhouse libera... Nessa aqui, né? É... Level 3 Hum... Nossa, posso pegar um Matador Gigante aqui também, né, velho? 600! Vou pegar um Matador Gigante! É... Seria obrigado a pegar, velho! Porque os caras são muito bons para ignorar! O Homem-Law! Acho que é isso! Vamos passar o turno aqui! O Homem-Law! 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 Fazendo uma ideia para um exército e um senhor para ir matar os elfos... Ixi, velho! Eu realmente não tenho tempo para mandar exército atrás de elfos agora, mano! Depois que a gente resolver a invasão do caos... Talvez, assim, se a gente sobreviver a invasão do caos, quem sabe a gente faz isso! Qualquer exército que não estiver aqui perto quando a invasão do caos chegar, meu amigo! A gente está morto! Tiraram aquela indicação de desafio inicial na hora da seleção... É, isso aí é mega inútil, velho! Alguém escolheu facção de acordo com o desafio inicial? Então começou a jogar Warhammer? Eu não escolhi, velho! Eu só fui anão, foda-o! Anão! Bom, bom saber que o Zulfbar está se expandindo agora, ele pegou ali a segunda cidade da província... Só pegar a última agora e acabou esses escapes aí, mano! Acabei de assistir o filme do Demon Slayer! Ah, não, mano! Gente, a live está cancelada agora que eu vou dar... Ih, olha lá o exército mexendo! Agora eu vi! Eu vi, eu vi, eu vi! Ah, rapazinho! Peguei no pulo, H-Menon! Peguei no pulo você andando, mano! Então eles andam assim que o nosso turno começa! Ah, rapaz! Entendi! Ah, rapaz! Ah, rapaz! É, não manda link aqui, por favor! Não manda no Discord, tá? Qualquer coisa! Qualquer coisa! Só mandar link! Ah, ah, ah! Minhas vóveus vão estar satisfeitos com isso, sim! Ah! Ah! Vamos começar! Ah, é! Ah, é! Se bem que aqui é do lado, é de Caricadag, né? Não tem problema deixar essas condições aqui! Então, top! Faz aí a oficina! Os engenheiros anões estão sempre refinando e experimentando com suas máquinas em oficinas privadas! O que? Corre! Senhor do clã Borgrim! Minha angústia põe brilhante! Tira a saca de renda não vai ajudar nada! A saca de renda não vai ajudar nada! A saca de renda não vai ajudar nada! O plano de renda é distorcido! Então eu lembro que o senhor matador antes existia! E eu não lembro se era do mod do Mixus! Que eu lembro que eu usei já! Acho que foi no Hammer 1 até! Mas depois virou só herói! A saca de renda não vai ajudar nada! Então é muito bom ter um exército podendo fazer full matador ou full patrulheiro! Com esses senhores aqui! Modelos diferentes de ferro único! Tipo esse aqui dos heróis né! Na real todo modelo de herói pra mim podia ser... Senhor de exército! Fala só pra ter variedade! Se não for um herói lendário é óbvio né! José ganhou o atributo desbravador! Que a gente já leu aí também algumas vezes! Ah! O cara pegou minha cidade mano... Sério! Tem que comprar dele agora! Aí... Brincou muito hein o Eingray! Eu posso mudar... A localização aqui do carinha! Se eu clicar rápido mas... Tem porque fazer isso! Eu sou o rei do slayer Vamos! Minha senhora Catarina, te pediu bem-vindo a Kislev Minha senhora Catarina, te pediu bem-vindo a Kislev Então, eu vou pedir um amigo e fazer sua oferta Paga nós que é nós Ae, tá bonito Maremburgo O que o Maremburgo tá fazendo aqui em cima, velho? Minha senhora Sigmar vai vir em paz Você não tem nenhum recurso pra me oferecer, velho Hum... Bom, mas separa a gente tá de boa com a Bretonha, né, então... Por comercial a gente não nega Barakvar Vamos ouvir o que você tem... Não provavelmente Cuidado 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 E... Tô achando que vai acabar pra mim isso aqui, hein Vai acabar ficando pra mim esse exército aqui, velho Quem eu poderia chamar agora Bom, infelizmente modelos fazem falta para... Os anõezinhos Saudades quando tinha modelo Ahhhh... Matadores Padrão Tô recrutando ali e descendo pra chutar aquele exército de esquerda que tá subindo, velho Barakvaria tá com sinceridade? Não. Porque não atualizou mod ainda Para a sessão da Laira Praroduzir o Sigmar Ahhhh, para morrer na batalha Eu não preciso listar mais nada, eu não tenho onde morar Ah, então é bom pra ele que ele tem apoio, ele é casado, muito bom pra ele que ele tem apoio Hummm, razoável, vai É, o cara só vai vir inteiro do cara, velho Fácil assim, Maggie Na real, eu querer fazer isso é fácil, o problema é o que vem no pacote, né, ter a casa pra morar, fazer cerimônia, que assim, cerimônia na verdade eu nem faço questão, mas é uma festinha no mínimo pra comemorar, né, isso aí vai, ó, uma grana Eu banco ali, beleza Erengrade, eu não gosto mais de você, você fica roubando minhas cidades Voto de servidão, o secto de um senhor dao é composto por servos leais e guarda-costas, Sejam porto escudos ou porto atronos Sejam porto escudos ou porto atronos Tá cara, essa cara que tá indo pra cima do cara ali, velho Foda que... de um lado tem o gringo e do outro lado tem o snitch, né, velho Isso é... desculpa Isso tem uma coisa que a gente tá fazendo bem aqui nas campanhas ultimamente É... exército, maluco Vem para a glória, para os ancestros Deixe-nos começar É hora de liberar Deixe-nos falar sobre isso E aí, chegou alguém aqui? Ou não Essa bandeira aqui, pode colocar pra um matador, sei lá Província garantida Próximo turno a patrulha aparece aí pra gente Ahn... podia tirar esse daqui Essa deve estar mais avançada, né, velho Poderia aproveitar e construir, sei lá, os matadores aqui, por exemplo Ou a forja Já que eu já tenho esse negócio de jardim pública aqui, não tem porque fazer ali Aí eu tiro esse daqui Vamos bufar aqui Ferronetes ganhando nossas chamas Lanças setas de aerocópteros de bombardeiros Hum... só mais alcance? Puta aí, é bem bosta Hum... Estandei os patrulheiros E aqui, lançando cores canhão e canhão órgão Eu gosto bastante do canhão órgão, velho Acho que vou colocar esse aqui Esse senhor sabe que a host dele se garante no combate à distância E espera que seus companheiros do D-Clan dominem essa habilidade Porque tem bastante bônus para a distância, né Então a gente tem que aproveitar esse negócio Pode colocar aqui mais munição pro exército Seja por suas skills marciais, dureza ou determinação Esses anões Embora não foram sucedidos em sua missão Eles se moldaram guerreiros magníficos Então ele encoraja agora as unidades próximas Tem mais 10 contra as unidades grandes Ataque corpo a corpo mais 5 Força da arma mais 12% Defesa corpo a corpo mais 5 Vida mais 10% E defesa contra investidos de inimigos grandes Então, muito bom aí A cada vez que você passa um negocinho nessa libra O carinha vai virando catiço aqui É a facção de Nurgle que tá aqui, né É ela mesmo É, não tem muita gente aqui não Mas vamo lá esmagar uns... Uns caos, vai Soltando Nós tiramos na sua command Fica! 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 Minha luta se aproxima! Minha luta se aproxima! Minha luta se aproxima! Atenção! Nós temos isso! Espíritos, matem-nos! É como se tivesse a altura dessa porta de cima e lá embaixo. Nós demandamos o sangue! Slayers! Blautru! Fute! Me obedece! As clãs se unem! Slayers! Vem cá! Blautru! Volta para atacar! E... Vem! Chate! Vem cá! Eu sou o Slayer King! Vem cá! Vem cá! Slayers! Vem cá! 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 Atenção da força de arma do húngaro, hein? 532, seryss... Uma vez que afeta! Kathleen vai me lo, Se eu tivesse com o corpo mortal eu subiria para pegar R$1500 sem espada de changer! Cambar na mão... Se prepara que a Twitch vai ficar estável, o que? Tem um anão com perna de pau, são anões piratas Falei ontem esse aqui, esse aqui é um grupo dos dogs of war, de piratas Matadores piratas, lindos Só tem as crias do caos agora Ok, vamos ocupar esse aqui também Martelo do céu, giro bombardeiro, agora sim As montanhas e cavernas ressoam os gritos dos peles verdes quando esses giro bombardeiros de lelite lançam seus arsenais Escudo mágico, esse escudo foi encantado por um mago ou abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário Arquivistas, os guardiões dos arquivos conhecem a localização de qualquer relato, história ou sabedoria contida nos empoeirados arquivos da cidadela Noivanange ali também, não precisa Tá aqui, a gente tem esse marco maravilhoso, dois marcos maravilhosos de matadores Que reduzir a manutenção ao posse do local em 75% dos matadores É uma guarnição muito boa Então é esse aqui Que basicamente dá alguns recursos Renda Porque você restaurou o lugar aqui A gente vai fazer isso aqui primeiro A reclamação de Craca Ornismotec Pelos machados de Grimnir Que lugar melhor para colocar caveiras monstruosas do que o poderoso santuário de Craca Ornismotec, restaurado a sua glória Beleza, aí a gente já coloca isso aqui também O que mais? É, eu construí isso aqui, mas é 8.700, então por enquanto não vai dar Um Grim Vamos colocar em vestido mortal que a gente vai aumentar mais 25% do dano da sua arma se a gente combar tudo A guerra é interminável O ciclo de investidas, choques e duelos corpo a corpo sangrentes é infinito Nunca acabará E ainda tem esse aqui para colocar também, para aumentar mais força da arma Um Grim, uma besta, eu quero ver o Grimgor vir bater em mim, quero ver Pode confiar que bate sim Minha arca é uma besta, eu quero ver o Grimgor Minha arca é uma besta, eu quero ver o Grimgor Deixe-nos começar Para a sabedoria da Laira Para a sabedoria da Laira Para liberar os canhões aqui, bacaninhas Cadê esse canhão Orgon? E o Volegan que eu adoro Se terminar que eu gostei da oficina de engenharia, tinha que pegar Eu sou um Grimgor Eu sou um Grimgor Eu sou um Grimgor O que? Os runes estão prontos Se não me engano quem está se protegendo lá É o Patrulheiro Nicholas Que não está presente no momento Mas... O Patrulheiro Nicholas está cuidando lá da fronteira Esperamos que ele sobreviva Eu gostei bastante desse mod de patrulheiro, sério É legalzinho Facções de Orden não vão ter isso, né? Iiiiiiii Grimgor atacou ali os anões Perdi a cor comercial com eles A situação é tensa e dramática, meus amigos Bem-vindo ao meu trono Cadê o herói patrulheiro que fica esperando? Hã? Fica esperando? Nakaia foi destruído, para variar Nakaia foi destruído, para variar A Cidade de Força Ah, tá... Nossa... Nunca vou lembrar disso A Cidade de Força Tá... 11 mil dinheiros Eu cresço sem desesperado Eu cresço sem desespero Eu cresço sem desespero Aqui a gente pode colocar agora o Marco, né? Grande Santuário de Krakka Ornismotec O segundo maior santuário O segundo maior santuário de matadores de todo o Reino Anão Visitado por todos os matadores que viajam para o Norte Ao território dos Trolls É... Mais dois níveis de recrutos para matadores Imaculada Mais cinco Para as províncias adjacentes Imaculada Mais dois A honra tensão reduzida em 75% para unidades de matador Quatro matadores de guarnição E a gente vai poder recrutar o matador gigante E matadores normais aqui Enquanto a gente fica nessa região, né? Acho que eu posso... Não, a opção tá alta ainda Então... Vem até aqui Eu acho que a gente alcança lá depois Sim, eu já vou lançar a batalha, velho, peraí Valeu Ah... Mais um turno para liberar as paradas aí Putz, agora tá vim precisando da minha Individa a gente, velho Nope, Grécia Você nunca está errado Valeu Valeu Vem aqui Se você pegar esse cara na emboscada Quer dizer, na interceptação Seria uma maravilha Para a sabedoria de Valeia Tem como reduzir a corrupção de Norska para menos de 50%? Tem, é só se fazer muita construção de Imaculada. Aqui vai descer tranquilo com essas construções. Já está indo para 34%? Vou deixar abrir aqui os Turbators enquanto eu passo o turno. Se o cara ter colocado os senhores que aparecem para um patrulheiro customizado, ia ficar muito show de bola. Eu queria muito que ele fizesse isso, mas eu acho muito difícil. Ele ia ter que conversar com esse cara dos heróis, ele ia ter que dar permissão para usar os assets. Vamos, José! Pera aí, tem que acabar tudo na hora de salvar. Foi. Tá, Barbalongas. Fiquem aqui. Vocês aqui. Na real troca aqui e coloca o quebra-ferro na frente. Vocês aqui. Três matadas de cada lado. José aqui no meio. Nosso Al-Qaeda aqui. Patrulheira aqui. Estrondeiros aqui. Aqui. Estrondeiros aqui. Estrela no meio. Os Al-Qaeda. Os Al-Qaeda. Escreve-se o objetivo, Senhor. Isso é um recolhimento. Vem! 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 Não! Vem! 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 Estão movendo! Pegue esses pedaços de Dwarf! Fale! Pegue! Pegue! Pegue eles! Pegue esses pedaços de Dwarf! Pegue! Espere! Não sei que não está combinando. Está combinando até esse aqui. Carinha com a sua arminha aí. Estranho desde o lado. Tudo bem que ele tem duas vezes o tamanho dos caras, mas tudo bem. Na campanha anterior, o José do Ferreira é único? Não lembro. De todas as facções, qual você acha mais forte ou OP? Nenhuma, ninja. Não tem esse negócio de forte ou OP, mano. É o que eu sempre falo aqui em toda live. Cada facção tem sua força. Na terra! Para os Ancestors! Lá vai bala! A gente vai ter que viver de novo! Os clãs se abençam! Os Ancestors se abençam! Sim, sim! Os Ancestors se abençam! Pelo Ademão! Os Ancestors, os Ancestors! Para as Ancestors se abençam! Para os Ancestors, os Ancestors! Womboos! O Vomboos! A gente vai abrir que não. Os Ancestors! Os Ancestors! Estranhos! Respeis para a estrada! E para a espada! Sim! 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 Eu tinha ativado o Motocramus para você, meu querido, né? Quase certo! Para os Ancestores! Prontos! Prontos, Axis! Jardim! Vem! Vem! Enfim! 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 Ataca os Arcs! Enfim! Escoff! Não! Não! Nada pode nos impedir! Ficou de nós! Pagre a Vengeance! Vem! Vem! É isso! Vem! 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 O que é isso? Vem! 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 Queee! Vem! 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 Pronto, xer��! Pronto! Ataque osarcos! Vem! L from, xer beyond! Vem! Luka e rápido! Vem! Vem! Dos l tandos! O profeta da ruína deles Swear! Eu vou te ajudar! Longbeards! Para o rei alto! Mexa para atacar! Eu não posso esperar! Longbeards! Vá! Asiacrobatos! Vá! 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 Para os Ancestores do Duton! Eles são Rungus! Nada pode acabar com os inimigos! Vá! Vá! Longbeards! Vale a peste recusada! Como é que você está comido? Vá! 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 Lá! Vá! Temos um ataque dos games e matam o exército inteiro deles na interceptação.